Música Sim, você chega pro meu lado, eu digo sim Você tá jogando charme, é pra mim Te falo, você passou, mas o teu cheiro tá aqui Cabelo bagunçado, mora em mim Um jeito de sorrir bem gostosinho Já tô imaginando algum momento o nosso Você vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo Mas o que eu quero é te ouvir O papo é bom, já desejo, eu tô querendo teu beijo Já vamos partir daqui Tudo que ela quer, não tem pra ninguém Vem, fica do meu lado, eu te quero bem Deixa eu te provar, quero te mostrar o sol, a lua e a madrugada Dança do meu lado, essa luz neon Beija minha boca, tira o seu batom Deixa eu te levar pra outro lugar Vem, meu bem, é só dizer que sim Você chega pro meu lado, eu digo sim Você tá jogando charme, é pra mim Te falo, você passou, mas o teu cheiro tá aqui Cabelo bagunçado, mora em mim Um jeito de sorrir bem gostosinho Já tô imaginando algum momento o nosso Você vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo Mas o que eu quero é te ouvir O papo é bom, já desejo, eu tô querendo teu beijo Já vamos partir daqui Mexa sua cintura e não para Faz o quadradinho só que na minha cara Já quero você quase pelada Só que na minha casa Impossível não prestar atenção Agora minha intenção Movida pela paixão Porque você, meu fogo, você é minha fumaça Expressão do desejo, minha libido, minha tara Hoje vai ter E aí E aí Tchau, tchau.